E aí galera, aqui quem tá falando é o Jorge Nascimento da MyOS Solutions e com muito orgulho a gente tá aqui pra apresentar o novo empregador que tá oferecendo as vagas de emprego para o EB3 ele é um contato muito próximo e conhecido da MyOS Solutions o primeiro ponto de contato é a MyOS Solutions eu já tô gravando essa entrada pela segunda vez porque o tempo não ajudou, o vento não ajudou, enfim e a partir daí vocês vão acompanhar o nosso vídeo daqui pra frente, beleza? é com muito orgulho que a gente mostre esse empregador pra vocês esse projeto pra vocês vocês vão sentir que a pegada é um pouco diferente quando se trata aí da MyOS Solutions e vocês, quem já conhece o Jorge lá do Descobrindo América, também sabe disso não se esqueça de preencher o formulário da EB3 que vai tá aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou botar aqui pra você ter uma ideia de como é que é a cara dele e saber do que a gente tá falando preenchendo aquele formulário você não é obrigado a nada mas você vai tá sempre sendo informado de novos projetos e novas oportunidades que vão estar aparecendo tá bom? Fica com o vídeo aí e é isso aí, um abração! como vocês já devem estar acostumados com a pegada minha, do Jorge Nascimento, da MyOS Solutions você vai ver que a pegada é um pouco diferente e esse empregador a gente tá acompanhando de perto porque a gente é a primeira ponta de contato com ele a gente tá acompanhando de perto desde o iniciozinho desde as primeiras reuniões beleza? então pra entender a necessidade dele pra entender o que ele precisa e como é que ele vai trabalhar o legal é que ele é robusto, parrudo e ele precisa realmente de muita gente já tá há 3 anos anunciando ele tem realmente problemas muito sérios de manter mão de obra e de conquistar mão de obra, né? outra parte muito legal é que a gente fala direto com ele com o dono da empresa, né? e que empresa é essa, Jorge? que empresa é essa? bom, essa empresa que a gente tá falando é o McDonald's em Charleston, South Carolina ok? então alguns de vocês provavelmente já ouviram falar e agora a gente oficialmente tá anunciando pra vocês eles têm capacidade de trazer muita gente muita gente e a gente resolveu, galera começar com parcimônia apesar de toda a prova documental que eles têm tudo que tá sendo envolvido ele é um empregador com mais de 60 restaurantes mais de 20 anos de franquia McDonald's no mercado o cara realmente é grande precisa de muita gente e melhor, ele quer trazer gente de fora ele quer trazer gente da América do Sul e ele quer valorizar essas pessoas a gente ouviu da boca do dono que ele quer valorizar as pessoas ele não quer deixar o cara ali ele quer que o cara cresça ele quer que o cara evolua ele quer que o cara vire gerente e tudo mais então, como já é de praxe a gente tá em cima pra prover o maior número de informação pra vocês Charleston já está aprovado ou seja, o Prevalence Wage dele já tá aprovado já retornou e a janela de petição dessas Labor Certificates pra esses funcionários será do dia 21 de abril agora desse mês de 2019 até o dia 31 de junho 30 de junho não sei se junho tem 30 ou 31 30, 30, 30 de junho ok? então vai ser do dia 21 de abril ou dia 30 de junho ele tem mais ou menos 100 posições abertas nessa primeira rodada dele ele precisa de muito mais gente do que isso acredite em mim mas vamos começar dessa maneira pra fazer tudo de maneira calcada bem espaçada passo a passo com muita parcimônia e com certeza naquilo que a gente está fazendo ok? então o Chris vai estar acompanhando a gente lá se você ainda não assistiu uma entrevista com o Chris é uma pérola da internet eu acho que a MyOS Solutions é a única empresa que trouxe uma entrevista desse porte nesse nível de profundidade de conhecimento com essa densidade de informação que só um ex-agente de visa officer recém saído do escritório tem pra dar pra oferecer e não um cara que já trabalhou lá há 20 anos ah, eu fui visa officer há 20 anos atrás todas as leis já mudaram as pessoas já não são mais a mesma tudo mudou ok então se você não viu assiste lá porque tem no canal da MyOS Solutions tem no canal Descobrindo América tem legenda em português e em espanhol então se você precisar da legenda é só clicar lá e ativar que você vai ver para de enrolação vamos logo a essa posição então vocês vão trabalhar no McDonald's o McDonald's vai estar na cidade de Charleston a maioria das lojas na cidade de Charleston, South Carolina que a gente esteve lá pessoalmente para fazer essas reuniões e cara eu nunca tinha estado lá a cidade é muito bacana eu vou botar para vocês aqui no canto algumas imagens dessa cidade vou pegar a imagem do Google vou botar algumas imagens lá para vocês verem lá bom aí como eu disse que ele é diferenciado que a gente vai trazer realmente bastante densidade de informação para vocês ele tem então eu botei aqui uma cola para mim para eu não me perder ele tem os turnos começando 6 da manhã de 6 às 2 da tarde de 7 e meia a 3 da tarde de 8 da manhã a 4 da tarde de 2 da tarde a 10 da noite de 3 da tarde a 11 da noite 4 da tarde até meia noite que é a hora que ele fecha na sexta e no sábado ele tem de 10 da noite às 6 da manhã normalmente o McDonald's é feito aqui nos Estados Unidos para operar 24 horas por dia por que ele não opera 24 horas por dia porque não tem mão de obra é uma necessidade constante dele e ele quer promover as pessoas salário Jorge mas o salário que ele está oferecendo prevê ele em suede aprovado já pelo departamento of labor de 8 dólares e 32 centavos por hora como ele precisa de mão de obra ele já está adiantando para vocês eu estou disponibilizando hora extra para todo mundo então tem hora extra e ele está pagando 1.5 o valor da hora para cada hora extra que você faz então para cada hora extra você está ganhando na verdade 1.5 horas ele vai tentar adaptar os turnos a necessidade de vocês que estão vindo trabalhar com ele de novo ele está fazendo de tudo para que esse projeto funcione e traga os melhores resultados não só para a empresa dele como para vocês também eles querem que vocês continuem vai ter gente de vocês que vão ser promovidos e vão crescer na empresa não tenha dúvida disso ainda mais se você falar um inglês legal plano de saúde vai ser pago para todo mundo que trabalhar acima de 30 horas por semana como vocês estão trabalhando 40 para cima vocês vão ter plano de saúde com ele já está certo a atividade é McDonald's então é preparar e servir comida num ambiente de fast food num restaurante de fast food e o que ele está oferecendo adicionalmente olha só tem mais 6 itens aqui adicionais que ele está oferecendo então vamos lá qual é o primeiro item adicional ele dá o uniforme gratuitamente algumas empresas aqui cobram para isso nos Estados Unidos as refeições almoço janta ele dá de graça provavelmente é o lanche do próprio McDonald's as horas flexíveis ele está flexibilizando o horário para você que quer trabalhar lá e por sei lá um dia ou outro uma semana ou outra você precisa de um horário diferente ele está dando isso para você ele oferece até 2.500 dólares por ano de college tuition ele está pagando a tuition do teu college quem está aqui como o F1 como eu e o Juan fizemos sabe muito bem que um college tuition é muito pesado então ele está dando 2.500 até 2.500 né provavelmente tem as regras internas da empresa para conseguir isso o programa de high school diploma se você não tem um diploma de high school precisa fazer o diploma free program e ele está dizendo aqui que ele um avanço rápido dentro do turno para ser gerente de turno e depois gerente de loja está disponível para aqueles que que estão interessados em fazer isso e ainda diz o seguinte que esses cargos depois que você está promovido você está em direito a um bônus e um incentivo com não só com o pagamento maior seu pagamento vai ser maior e o bônus incentivo em cima disso qualquer um se tornando um GM que eu não sei o que é um gerente de loja provavelmente do restaurante vai ter direito ao plano de aposentadoria 401k onde você bota uma parte ele bota a mesma parte igual vai ter premiums de health care também pago por eles e bônus além do salário por atingimento de metas e plano de participação de lucros oportunidade de salário bem acima daquelas horas do 8h32 por hora que ele havia comentado antes ainda diz que está disponível a fazer mais coisas pessoal eu acho que esse é o diferencial é assim que a Maôa Soluxas procura trabalhar quando a gente entra a gente entra para fazer diferente e para mostrar que veio beleza? se você não é inscrito nesse canal por favor se inscreva aqui compartilhe essa mensagem tem tanta gente que você conhece que gostaria de saber de uma oportunidade dessa se inscreve ativa o sininho que é muito importante ativar esse sininho é isso aí vai lá no canal da Maôa Soluxas aqui nesse canal da Maôa Soluxas e também lá no canal Descobrindo a América tá bom? um abraço a vocês fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo um abração um abraço a vocês 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 um abraço a vocês